Na segunda-feira, 16 de junho, o presidente Jair Bolsonaro disse que irá propor a sua equipe estudar a concessão de um iduto ao jornalista Alan dos Santos, dono do jornal Terça Livre. Ao ser questionado por jornalistas se ele poderia conceder iduto a Alan, como fez com Daniel Silveira, Bolsonaro disse Eu vou mandar estudar. E você pode ver a minha graça é prevista. Quando lá atrás deram o iduto para um montão de gente por corrupção, ninguém falou nada. No caso do Daniel, já falei para vocês, eu não queria, sendo do Supremo, receber aquelas críticas que ele fez. Agora, a pena para isso não é a prisão, muito menos nove anos de cadeia. Começar em regime fechado, caçar o mandato, inegibilidade, multa. Pelo amor de Deus, completou. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, Alan não é bandido. Alan é gente do bem, é jornalista, é homem de família, conservador e sério. Não merece prisão, não merece o que está passando. Todos devem ser indultados por exageros de uma justiça que não faz justiça. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário. E se puder, compartilhe.